Oi, migues! Está começando mais um vídeo por aqui e o tema de hoje é 10 peças com precios magnanimos que você vai usar para todo sempre. Vem comigo que é sucesso! Migues, vamos embora! Aqui chegou aquela época do ano. Black Friday, meu amor! Chegou aquela época que a gente quer comprar peças maravilhosas, de preferência para usar para todo sempre. Não queremos comprar roupas baratas para usar por pouco tempo, não é mesmo, migues? Então, no vídeo de hoje, eu vou mostrar uma lista de peças com preço bacanudo da Black Friday da Amaro. O link vai ficar aqui na descrição e eu vou lembrar para você que se for a primeira vez que você for fazer uma compra no site da Amaro, você pode usar o meu cupom, que é camila__gaio, para ter 20% de desconto, tá bom? Caso não seja a sua primeira compra, não precisa ficar chateada, migues. Não precisa chorar, porque os precinhos já estão incríveis e eu posso provar. Vou começar com o primeiro da minha lista, que é a camiseta branca. Migues, olha, vou falar uma coisa para vocês. Quem quer mudar de estilo? Quem, às vezes, está naquela coisa... Ah, mudei de emprego. Ah, Camila, agora eu sou uma nova mulher, sou uma mulher na madura, quero mudar o estilo. Ou então, ah, separou, agora quer ser mais sexy. Tem de tudo, né? A gente sempre tem uma razão aí pela qual a gente acaba querendo mudar de estilo. Essa mulher que está mudando de estilo, ela vai precisar de uma camiseta branca. A mulher que quer continuar com o estilo que já tem, vai precisar de uma camiseta branca. Resum, amigues, a camiseta branca serve para todo mundo, porque ela é uma multiplicadora dos nossos looks. Principalmente para você que tem muita estampa. Quem tem muita estampa, sempre acaba atraída por estampa, que é o caso da minha mãe, por exemplo. Minha mãe, minha filha, é a Agostinho Carrara em pessoa. Ela ama, é super estilosa, mas ela ama uma estampa colorida e exuberante. Então, quem vai mudar de estilo? Quem quer se concentrar no estilo que já tem? Quem usa muito estampa? Quem é muito do liso? Todo mundo precisa de uma camiseta branca. Aí, o segundo da minha lista é uma saia amarela, não muito curta, mas também não midi. Depois eu vou falar da saia midi aqui nesse vídeo, tá, amigues? Mas eu separei uma saia um pouco acima da altura do joelho, porque eu acho que o verão está chegando, calor no coração, é de lese. Então, é aquele material que sempre traz uma referência do verão. Amarelinha também, que é uma cor vibrante. É uma cor para trazer energia para esse final de ano. Você pode colocar uma camisa mais alinhada e usar para jantar, por exemplo. Ou você pode colocar uma peça um pouco mais tranquila, a camiseta do primeiro tópico. Colocar um tênis e usar de dia. Com uma rasteirinha você pode usar até a beira-mar. Então, eu acho que é uma peça que você usa sim, sempre. É uma peça que você não precisa se preocupar se está na moda ou não. Apesar de ter essa coisa do lese voltar nos dias quentes, né, é um tecido que tem característica de verão, você usa sempre, tá? Não precisa ter esse receio de, ah, agora não posso mais usar lese. O terceiro item da minha lista, que está com preço marotito, e eu sempre acho uma boa compra, sempre acho uma boa escolha, é um vestido meio assimétrico. Eu tenho a barra simétrica. Não é que o vestido precisa ser assimétrico, tá, amigues? Mas, eu separei essa peça da Mário, porque eu estou imaginando assim, que é um vestido que você pode usar para viajar, até no próprio voo, né, se você quiser usar de aerolook, funciona. É um vestido que você pode usar para sair para jantar, é um vestido que você pode usar para trabalhar, dependendo do sapato que você coloca, ele funciona no ambiente do escritório também. Então, eu sempre gosto de indicar vestidos femininos, que funcionam para a maioria das silhuetas, a maioria dos tipos físicos, ele vai ficar legal. E é uma peça, como eu falei, muito versátil. Se você quiser usar para trabalhar, você pode. Se você quiser incrementar aí numa festa mais informal, funciona também. Ele só não vai, lógico, para um casamento muito, muito chique. Mas, para essas festas que vão começar daqui a pouco a pipocar, de confraternização de final de ano, ele funciona super. O quarto tópico do vídeo de hoje, não podia ser diferente, é a calça jeans. Migs, eu não sei vocês, mas eu espero época de liquidação para comprar calça jeans. Por quê? É uma peça que a gente usa sempre, que a gente sempre precisa estar renovando, porque eu não sei vocês também, é gatas. Mas eu tenho um negócio que é assim, gostei daquela calça, aí eu não uso mais nada que está no meu guarda-roupa, eu só uso aquela calça. Eu uso ela com escarpão, eu uso ela com tênis, eu uso ela com rasteirinha, eu uso ela até ela se desgastar, migs. E aí, o que acontece? Eu vou lá e quero comprar outro modelo similar, às vezes até o mesmo modelo, que é essa calça que está dando super certo nos meus looks, para facilitar a minha vida, para facilitar o meu dia a dia. Então, eu acho muito legal, você já tem em mente o tipo de calça que você gosta, calça diz que te veste bem, e que multiplica os seus looks, para comprar nessa época de preços mais baixos. Aqui, eu separei duas opções, uma com lavagem mais tradicional, e uma com dark denim, que é uma lavagem mais escura, para quem gosta de um visual mais diferentão. Ah, Camila, já tenho muito da lavagem tradicional, quero uma diferente, com a modelagem que eu já estou acostumada, dark denim vai resolver a sua vida. Quinto da minha lista, vestido preto. Amigues, falei para vocês, com fraternização está bombando, casamento voltou com tudo, e sim, antes que você formule essa pergunta na sua cabecinha, já vou te responder. Pode sim usar vestido preto em casamento, tá? Acabou esse negócio de dizer que é malagoro, que é azar para os noivos, os noivos que garantam a sorte deles, eu não tenho nada a ver com isso, tá? Óbvio, você não vai de branco, você não vai de off-white, mas preto, vermelho, cores intensas, vibrantes, está tudo liberado para usar em casamento. Então, esse vestido em especial, eu separei, para ser aquele pretinho básico, para quem ainda não tem no guarda-roupa, acho que é super válido. Você pode jogar um casaqueto num dia mais frio, sabe? Um casaquinho mais curto, você pode usar ele com um acessório mais impactante, dependendo do ambiente se for um jantar, funciona até com um blazer por cima. Então, eu acho que tem muitas opções para o vestido preto, e é sempre um coringa no nosso guarda-roupa. Sexta opção, saia de paetê. Nigs, eu não sei vocês, mas eu já estou, eu já estou nas festas de fim de ano, eu já estou com a cabeça lá, menina, está difícil trabalhar, porque eu já estou pensando em ela, é, 5, 4, 3, 2, 1, puf! Pensando em 2022, separei uma saia de paetês, com preço bom, que é uma dica que eu gosto de dar também. Nessa época de liquidação, aposte em peças, que você sabe que você vai usar para frente. Então, está vindo o Réveillon, está vindo o Natal, tem as confraternizações que a gente já falou aqui. Então, se você, de repente, precisa de uma peça mais impactante, ah, Camila, eu já tenho até uma camisa aqui que eu posso botar com essa saia de paetê. Ótimo! Aproveita a liquidação para comprar essas peças que geralmente são peças mais caras. O paetê, o veludo, né? Peças de festa, acabam sendo um pouco mais caras, e aí vale muito a pena você comprar agora no Black Friday. O sétimo item da minha lista é uma calça de couro. Não é couro couro, é couro fake, tá? Eu sei que esse termo couro fake não se usa, tá, amigas? Mas só título de explicação. Ela tem uma cor inusitada, que é um tom mostarda, que eu gosto muito, principalmente para quem já tem a calça preta. Ah, Camila, eu não tenho a calça preta. O que eu faço? Compre a primeira calça preta, né, amigas? Senão eu dou na sua cara. Mas você já tem a calça preta? Você gosta muito de couro? Assim como eu? Ama? Qualquer friozinho que dá, você joga uma calça de couro porque você sabe que você fica cara de dona do pib, gata garota? Então compre essa opção mostarda, ou compre outra opção mais colorida, porque vai dar esse refresh nos seus looks quando o frio chegar. E já falei para vocês também, tá, amigas? É uma questão de vocês ficarem confortáveis com a temperatura. Se não está fazendo tanto calor na sua cidade, no verão, e você acha que você vai se sentir bem com a calça de couro, use. Não precisa ter esse negócio de ah, não se usa couro no verão. Isso está muito ultrapassado. Vejo algumas pessoas falando isso aqui nos comentários, no Instagram, mas gente, isso é muito ultrapassado. São regras que não cabem mais com as mudanças que a sociedade sofreu. Então assim, preta em casamento, não usava-se, hoje se usa. Couro no verão, não usava-se, hoje se usa. E vários outros exemplos, né? O que mais? Ah, tem várias coisas, sabe? De botinha, botinha no verão. Gente, depende da temperatura, depende da cidade, uma cidade urbana como São Paulo, as pessoas usam bota o ano todo e está tudo bem. Então é mais uma questão da gente entender que essas regras sofreram adaptações. Ainda bem, a gente agradece. Aí no meu oitavo tópico, eu coloquei um blazer utilitário, que é uma peça bem diferente, que é uma mistura de parca com blazer. E eu acho que é maravilhoso para você montar looks diferentes. Não vai sair de moda. É uma cor clássica militar, né? Aquele verde militar que combina com várias opções que você já tem no guarda-roupa. Fica bom com branco, fica bom com preto, fica bom com rosinha claro. Tem muitas opções de combinações. Tem essa mistura do blazer de alfaiataria mais chiquetoso com uma coisa um pouco mais fashionista, que é a parca. Então pra mim é uma peça, assim, com preço bacana, vale muito ter no guarda-roupa. Aí o nono da minha lista é um pouco mais clássico, porque eu sei que tem muita gente aqui que tem estilo clássico, barra, elegante, né? Ou clássico elegante, e gosta desse tipo de peça. Separei uma camisa de seda com um laço na gola, que, meu amor, cara de dona do PIB, migues, essa camisa de seda com uma calça jeans e um sapato, pode ser escarpão, pode ser, de repente, um nocacim. Ah, Camila, eu não uso calça, você pode colocar uma saia com essa camisa de gola, laço, que fica chuchu, beleza. Gosto de lembrar pra vocês que a camisa de seda sempre tá naquelas listas que a gente faz, né? De, ah, calça de couro, ah, bolsa preta, camisa de seda. E nem sempre é fácil de achar num preço legal. Então eu indico essa da Amaro porque tá num preço bacana, ela não é seda, seda 100% seda das arábias, tá bom, migues? Mas é uma peça que tem uma durabilidade legal, é uma peça que tem esse charme do tecido com um pouco de brilho e ainda tem esse laço na gola pra deixar você bem do lado do pílio. E pra fechar, o décimo item da minha lista é, já pensando no verão, short. Separei um short de linho, meio pegada alfaiataria, e um short jeans que a gente sempre precisa ter no guarda-roupa para usar aí, de repente, por cima de um maiô, por cima de um biquíni, para de repente usar com o tênis e uma camisetinha pra entrar no carro e viajar ou até pra usar a beira-mar. Shortinho, migues, é uma coisa que a gente sempre usa e não precisa ser short do tchan, colado, por pagabunda na rua. Não, um short de alfaiataria com uma camisa como essa aqui, por sinal, essa camisa da Amaro também, tá, migues? Ela não tá no Black Friday, mas eu vou deixar o link pra vocês. Então, hoje é o que eu estou usando, eu estou de shortinho de alfaiataria com essa camisa belíssima, não precisa de mais nada, você tá chique e você aguenta o calor. Ou, se você preferir, você pode também optar por um short jeans e também usar com a camisa que funciona super bem. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje, vou deixar todos os links aqui na descrição das peças que apareceram no vídeo, deixa o seu like maroto e se inscreve, migues, pra você não perder nenhuma novidade. Fui!